Caioá, Vila Cruz Lágrimas Saudade Lágrimas Mar de saudade Lágrimas Buscamos culpados e não perdão E eu perdi a mais linda flor Sim, senti meu mundo desabou Meu amor, explicações não amenizam a dor Se levar a sério tudo que eu falo no momento da ira Nossa certeza vira possibilidade O fato é que eu vou morrer de saudade E se eu disser que não tá na cara que é mentira Se a culpa foi minha, eu me retrato Por nossos sorrisos vivos não só em retrato Me ajuda a juntar nossos cacos, firmar nossos laços Resto dos motivos encontrando meu abraço Pensei num jazz baixinho, vinho à luz de vela Faz o que der na telha, o sobrenome é o dela Quero tê-la, vê não só por tela Coração, é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre Sofre, sofre Coração, é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre Lembranças de um passado recente Eu senti, eu sabia Que devia andar pra frente Negar até o final é genial Sim, só seja convincente Todo dia durmo numa cama diferente Todo dia eu brigo comigo mesmo pra defender a gente A mente se nega, o corpo deseja E tu se entrega, tipo de bandeja Viajei, via Geladeira vazia, estava inconsciente Viajei, viajei Transando a luz do dia, estava inconsequente Nossa, que cena Apenas um sentimento natural Nossa, meu Deus do céu, que cena Eu nunca mais voltei ao normal Lágrimas de novo, tinha que acabar Tô pedindo socorro e eu tinha que parar Apesar das vibrações Só queria um tempo pra pensar Coração, é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre, sofre, sofre Coração, é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre, sofre, sofre Coração Coração Yeah Amém